Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e hoje o meu recadinho vai para Maria Oficial, isso mesmo, Maria Oficial. Maria Oficial, ela estava outro dia debatendo contra a terceira idade, porque alguém disse para ela sobre a terceira idade, né? Mas não sei porque ela tem assim, pavor da terceira idade. Terceira idade é uma marca muito importante na vida do ser humano que consegue alcançar a terceira idade. Maria Oficial, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não se preocupe se as pessoas estão olhando para você, porque, e dizendo que você está na terceira idade, olha, mandem olhar no seu rosto, ó, é deboche. Você é linda, você é uma pessoa que batalha, trabalha, lava, passa, cozinha, você faz da sua vida aquilo que uma mulher deveria fazer. Você ganha o seu sustento, o seu pão de cada dia com o seu suor, mas acontece o seguinte, o que você faz incomoda as pessoas e tem pessoas que não gostam de ver ninguém feliz. E você é uma pessoa que é alto astral, é simplesmente oficial. Você já tem esse título, não é à toa, é porque você é Maria Oficial. Você é aquela pessoa que vai à luta, né, sem medo. Você vai garantir a vida dos seus filhos, dos seus familiares aí, sem medo. Você batalha, você quer, você corre atrás, você conquista. O que você está fazendo? Nada mais, nada menos do que correr atrás dos seus objetivos. É aquilo que muita gente não tem coragem de fazer. Então, por isso, ficam aí criticando, dizendo que você já está na terceira idade. Não se preocupa com isso. Continue batalhando, lutando, porque o importante é você ser você mesmo. E dar disso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Tem gente que tem terceira idade, que está na terceira idade, que está com seus 80, seus 90 anos aí, né? E tem cabeça de pessoas de 30. Tem pessoas de 30, de 20, que está com cabeça de 100. Então, Maria, vai à luta. Esquece a terceira idade. Só pense uma coisa. Você é mais você. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que vocês que são seguidores da Maria tenham gostado desse vídeo. E no mais, beijo para vocês e fiquem na paz. Ah, e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha. E vamos que vamos, porque nós estamos aqui é para garantir o nosso. É porque nós estamos aqui correndo atrás dos nossos objetivos. Beijo, beijo mais uma vez e bye!